Alô oriente, alô canoa, este é o nosso hino, é o dragão voando bem alto Eu sou dragão, sou de canoas, sou orgulho da cidade, sou oriente, vermelho e branco, este é o clube da felicidade Eu sou dragão, sou de canoas, sou orgulho da cidade, sou oriente, vermelho e branco, este é o clube da felicidade Nossa Senhora abençoou e uma estrela brilhou, iluminando nosso clube vencedor Quem já jogou na caverna do dragão, sabe da força e da nossa tradição Multicampeão, levou nossas conquistas alemãs Maria louca, torcedora singular A amizade e a nossa união Fazendo o clube um eterno campeão Eu sou dragão, sou de canoas, sou orgulho da cidade, sou oriente, vermelho e branco, este é o clube da felicidade Eu sou dragão, sou de canoas, sou orgulho da cidade, sou oriente, vermelho e branco, este é o clube da felicidade Nossa Senhora, Nossa Senhora abençoou e uma estrela brilhou, iluminando nosso clube vencedor Quem já jogou na caverna do dragão, sabe da força e da nossa tradição Multicampeão, levou nossas conquistas alemãs Maria louca, torcedora singular A amizade e a nossa união Fazendo o clube um eterno campeão Eu sou dragão, sou de canoas, sou orgulho da cidade, sou oriente, vermelho e branco, este é o clube da felicidade Eu sou dragão, sou de canoas, sou orgulho da cidade, sou oriente, vermelho e branco, este é o clube da felicidade Eu sou dragão, sou orgulho da cidade, sou orgulho da cidade, sou oriente, vermelho e branco, este é o clube da felicidade Valeu, valeu, valeu oriente, o orgulho da nossa cidade Valeu 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 Valeu